Muito boa noite, Sr. Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, Sr. Presidente e restantes membros do Conselho de Administração Executivo da Caixa Central, Sra. Diretora Regional da Agricultura de Lisboa e Valdotejo, Sr. Presidente da Comissão Vitivo-Nícola da Região de Lisboa, Sr. Presidente dos Canções de Portugal, colegas, dirigentes e colaboradores das Caixas Agrícolas, Sr. Presidente do Conselho de Administração Executivo da CA Seguros, Sras. e Srs. Srs. Presidente do Vinho e os convidados, minhas senhoras e meus senhores, pela quinta vez consecutiva, tenho a honra e a responsabilidade, na qualidade do Presidente do Conselho Geral de Supervisão da Caixa Central, de proceder à abertura da cerimónia de entrega dos prémios do 5º Concurso Nacional de Vinhos Crédito Agrícola e, para o efeito, permitam-me apenas umas breves palavras, que começaria naturalmente por cumprimentar e saudar vossas excelências, bem como agradecer a vossa honrosa presença. Seguidamente, dar os parabéns e felicitar os vencedores do 5º Concurso Nacional de Vinhos do Crédito Agrícola, deixando um grande e sincero agradecimento a todos os participantes. Um agradecimento também e muito especial aos nossos parceiros, em particular às canções de Portugal e aos elementos do Júri, que, mais uma vez, de forma isenta, competente e profissional, realizaram um trabalho excelente na avaliação dos vinhos submetidos a este concurso. É sempre para nós um orgulho e uma grande satisfação partilhar convosco estes momentos que são o culminar de um trabalho conjunto com aqueles que o vinho fazem e trabalham o vinho em Portugal. Ser e estar entre os melhores foi sempre o nosso propósito. Fazemos-o também, com a distinção das empresas PME Líder e PME Excelência, significando que o Crédito Agrícola está atento e se interessa por tudo aquilo que de melhor se faz no nosso país, promovendo e apoiando o que diz respeito à inovação, criatividade, gestão e qualidade, como recentemente aconteceu no passado dia 29 de outubro, com a entrega dos prémios, também na sua 5ª edição do Prémio Empendorismo e Inovação Crédito Agrícola. Foi assim desde sempre, ligados ao setor agrícola desde 1911, portanto há mais de 100 anos, que é a fonte e a razão da nossa existência. O Crédito Agrícola, nascido no mundo rural, onde lhe tem cabido e desempenhado um papel preponderante em termos sociais e económicos, dá um contributo muito significativo para a economia das famílias e das regiões e do país, fazendo da proximidade e do relacionamento com as comunidades locais a sua matriz e a sua esfera de ação. E é uma importante ajuda no combate à desertificação do interior do país. Lembro que o Crédito Agrícola está em mais de mil localidades, onde outros não querem estar, seja através da única agência bancária aí existente ou da instalação da ATM, vulgo Máquina Multibanco, colocada pela Caixa Agrícola Local. O Crédito Agrícola é, sem margem de dúvidas, um dos maiores motores de desenvolvimento local e, portanto, não podias associar-se da importante fileira vitivinícola, tendo, ao longo da sua história, estado sempre presente no apoio em todos os seus ciclos da sua dinamização. da produção à comercialização, seguro de colheitas e linhas de crédito com diversas finalidades, não só no vinho, mas também no setor do azeite, da fruta, da floresta, da agroindústria, etc. Hoje cabe-nos a honra e o dever de distinguir aqueles que melhor fazem um produto transacionável, que, ao longo dos últimos anos, vem adquirindo uma dimensão e importância cada vez maior no nosso país e no estrangeiro, quer em termos económicos, quer em termos de qualidade, sendo o vinho português dos mais medalhados em diversos concursos internacionais. Sabemos que o vinho, cuja origem remonta a milénios antes de Cristo, tem um valor económico, social e cultural muito significativo na sociedade portuguesa, dando um contributo importante para a balança comercial e, consequentemente, para o equilíbrio da nossa economia. A nível social, sabemos que o consumo do vinho está associado aos nossos hábitos culturais e gastronómicos, arrastando milhões de pessoas nos mais diversos eventos que se realizam por todo o país. Curiosamente, está a decorrer, neste momento, em Borba, a festa da Dinha e do Vinho. É inspirador de escritores, artistas, poetas e, inclusivamente, de muitas piadas e histórias. Seguramente, vocês sabem muitas. Na verdade, o vinho é sempre motivo de festas, porque não há festa nenhuma sem vinho. Por isso, façamos também, deste encontro, uma grande festa. E permita-me que, fugindo um pouco ao formalismo desta cerimónia, vos conte uma pequena história, passada entre o leite e o vinho. O leite e o vinho estavam numa acalorada discussão. O leite diz para o vinho Vinho, tu és muito mau Embebedas as pessoas Crias aragatas Destróis famílias Tu és mesmo mau Eu, pelo contrário, diz o leite Eu sou bom Dou saúde às pessoas Crio bem-estar às pessoas Dou conforto às pessoas E o vinho diz Pois, tudo bem Mas há uma coisa A minha mãe é uma uva E a tua é o quê? Para finalizar Permitam-me Agora, falando seriamente Para finalizar, permitam-me Que em homenagem A todos aqueles que produzem o famoso Nécata O vinho Aos dirigentes do crédito agrícola Dado que foi escrito por um ex-dirigente de uma caixa E aos bebedores do vinho Branco ou tinto não faz diferença Vos leio um pequeno poema Alusivo ao vinho, naturalmente Li-o aqui no primeiro concurso E faço-o agora Porque esta é a minha última participação Enquanto presidente do Conselho Geral E de Supervisão Mas espero voltar aqui Como produtor Não o fiz Porque há agora uma coisa na moda Que é o conflito de interesses E portanto Eu não queria meter nisso Portanto, se permitem Cá vai Também o breve poema Que tem como título Sumo bendito Quando Deus criou o vinho Lembrou-se do pobrezinho Que outro conforto não tem É o cobertor amigo Agasalho do mendigo Que anda pelo mundo além Ó vinho, santa bebida Que dá alegria à vida E faz rir o mais tristonho É o vinho que aquece Uma alma que arrefece Ao ver desfeito o seu sonho Se não fosse o vinho a gente Num viver bem descontente A sorte negra sofria Mas Deus Poder infinito Criou o sumo bendito Para nos dar alegria Muito obrigado Bom jantar Obrigado Obrigado